O lugar deve ser bem vestido Por que eu tenho que terminar esse jogo aqui É questão de honra Deixar esse jogo completinho no canal Por isso que eu estou jogando ele aqui e postando no canal Mas se você não curte Provavelmente vai ter alguma coisa no canal que você goste Só dá uma olhada nas playlists aí Que tem bastante coisa Então vamos lá Deixa eu ver aqui no mapa Onde é que está esse lugar Está perto, está bem de boa Vamos ver aqui Beleza, deixa eu aumentar um pouco aqui Porque eu não estou ouvindo o jogo Realmente está aqui Mas ainda está um pouquinho longe Novecentos e poucos metros Tem um desses candangos aqui pertinho Para matar, mas eu não vou matar ele agora não Senão vai que dá problema na missão Né Aqui é o lugar que eu Não, aqui não é aquele lugar que eu estava Caçando, ela estava morando Que pegaram o filho dela Não, aqui é outro lugar Que está uma neblina do caramba aqui também Enquanto se fale com Darius Em Messane Messane Nome estranho esse lugar, né Acho que é fumaça aqui, mano Não é nem neblina Dá para passar por aqui Não, aqui é Estamos chegando Estamos chegando Os caras se escondem mesmo, hein Porra Vamos ver como é que A gente sobe aqui Olha aí, Cassandra Sobe a escada, minha filha Darius Olá de novo, portadora da águia Ótimo, você voltou Agora vamos pôr o plano em ação Faremos vários incêndios A fumaça forçará os ilotas a fugir E tirará os guardas de amorgues da mina Atacar no coração do inimigo Minimizando o custo de vidas inocentes Um plano sábio Vou cuidar para que meus homens queimem o resto da área O que houve? Não é... Nada Se a morgues está aqui Eu pido Deve estar também Quando começarmos Não vai ter volta Eles vão nos atacar com tudo É hora de atacar O preço pode ser Tudo o que temos Sei qual é o preço Fogo Saio daqui Mas que Hora de achar o menino Beleza Vamos ver o que tem que fazer aqui Mate Os soldados que estão Aproximando No próximo depósito Tem um bem aqui perto Vou pegar esse aqui primeiro Trinta e oito Metro Pior que não está dando para Soltar o dardo daqui Agora dá Tenho um quarenta e oito Vou tentar pegar ele Por... Ih, caralho Porra Tem que subir aqui de novo Aqui não A gente está pegando fogo Porque ali os cara Está um fumaceiro Uma neblina Não estou enxergando direito Não Se esse cara morrer Sem uma flechada Ia ser bom Ele não vai morrer O jeito é assim Cara, metal neblina Da porra Aqui Uma fumaceira Do carai Sem nem onde eu estou indo Corre Corre, porra Corre, 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 corre Corre, corre Uma dessas caras Ah, mano Vem mó galera Em cima Por que, velho Por que Nossa Agora fodeu Gente Pra caralho Aqui Beleza Que já foi Tá acontecendo Que quer gastar skill Pois é Estou nessa aí Vai chegar um mercenário Aqui E deixa Da merda Dá não Tem que correr Cara, dá não Eu estava indo Muito, muito É foda Cara Porra, velho Eu só queria Completar a missão O jogo Deus me livre É você Que eu preciso Matar Vagabundo Os caras Estão vindo Os caras Estão seguindo Os caras Estão seguindo Estão subindo No teto Também Olha lá O cara Lá no telhado O cara É foda Olha ali Quanto de gente Tinha Tinha dois Mercenários Tinha um carinha Tudo pra atrasar O lado Já era pra Estar Caralho Já era pra Estar fazendo A próxima Parte Já A neblina Eu não sabia Por onde Estava passando Estava invadindo Algum lugar E agora Como é que eu Matar aquele cara Lá No meio De mó Galera Vou subir Por aqui De novo Aí não 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 Cassandra Porra Aí você me quebra Cassandra O cara Tá vindo em cima Velho Eu vou matar Esse cara logo Matamos o cara É fuga Você é louco Deus me livre Enfrentar esses caras Aqui Muito boneco Muito inimigo E eu preciso fazer Upgrade na arma Teve uma parte Anterior Que eu falei Que eu precisava fazer Mas eu não fiz ainda As armas Estão em 57 Deixa eu deixar No mesmo level Que eu estou Que eu estou Onde está Morgis? As minas. Mas você nunca vai passar pelas defesas dele. Vou esmagar as defesas dele e depois vou matá-lo. Vocês são malucos, os dois. Você vai dizer ao Morgis que a portadora da Águia, a grande perturbadora do mundo grego, está chegando. Diga a ele que estou indo atrás dele, que eu pedo, e não passo na porta. Vai, eu cuido desses guardas da ordem. Caralho velho, que treta em matar os manito. Vou eliminar quantos eu puder no caminho. Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Eu passei por dentro do bagulho aqui. Só um cara me viu. Explore para encontrar a Morgis. A Morgis, sei lá, não consigo ler ali. Já está uma pequenininha. Não pode se esconder, Morgis. Está quieto demais. Está quieto demais. Ah, eu ia pegar o baú. Vou, vai. Olha, a portadora da Águia. Cassandra. Onde está... Morgis? Ele está no tempo sobre as minas. Mas essa hora vai chegar. Ela é como Xerxes descreveu em seus escritos. Feroz. Oh, Xerxes. Oh, Xerxes. Ele era o melhor de nós. Você era seu personagem preferido, portadora da Águia. E você o matou? Não tive escolha. Mas mataria ela de novo. Se precisasse, chegar a Morgis. Não temos a intenção de nos retirar. Vou achar meu filho. Eu pedo. Ela ainda tem o seu pequeno guerreiro no coração. Ainda tem... esperança. É muita tolice se agarrar a isso. É muita tolice. Lutaremos pela Pérsia até o nosso último suspiro. As vidas. As cidades arrasadas. É pela visão que faz de Amorgis. Seu grande objetivo. É permitido fazer tudo. Oh, Xerxes. Oh, Xerxes. Esses caras pelo menos tem muito sangue, né? Pelo menos ajuda um pouco. Essa aqui ainda dá um especialzinho nela. Tem esse bagulho aqui, mano. Aqui é um arco. É com o arco que eu estou usando. Ele é um arco mais bugado, tá ligado? Ele... Pra ele ser azul. Ele dá mais poder pra... Pra... Pra Cassandra. Vamos dar uma olhada nesse aqui. O que eu estou... Ele está com 57. Peguei esse aqui. Aqui. Vocês podem ver. Ó, que eu estou ali com o dano de guerreiro ali, ó. 16.138. Se eu colocar ele... O meu dano cai. Tá vendo? Isso porque eu estou usando este arco aqui. O arco do carneiro selvagem, ele é bugado. Ele aumenta brutalmente o dano de... De guerreiro. Então se eu colocar ali, mano, ó. Ele vai cair o dano de guerreiro ali praticamente pra tudo. Mas eu vou fazer um teste. Que na verdade é um bug também, ligado? Eu tenho que vir aqui. A gente volta pro menu. Que aí vai estar... Aqui o dano de guerreiro vai estar aumentado. Olha, se eu colocar o do carneiro. Mesmo ele sendo mais fraco, sendo azul. Olha lá o tanto que ele vai subir. Ali o dano de caçador também é bugado. Depois que eu colocar ele... Que ele deve até colocar aqui, ó. A gente coloca ele. Sai. Volta pro menu. Você pode ver que... Já aumentou o dano de caçador. Cinco mil e pouco. Isso aqui aumenta pra essa. Vamos colocar isso aqui. Não tem problema não. Depois que eu fizer o upgrade aqui no... Nesse arco aqui. Vamos ver como é que é esse arco, né? O que é esse arco faz pra falar a verdade? Deixa eu dar uma olhada aqui nos atributos dele. Ah... Pensa de não consumir flechas especiais. Ah, tá. Nada me importa muito não, né? Eu vou colocar meu arco azul mesmo, cara. Porque, olha... Perder dano de guerreiro aqui não é brincadeira, não. Eu tenho que sair e voltar de novo pra... Pra acertar aqui o negócio. Beleza. Sobe Cassandra. Não tem como eu subir aqui não, mano. É o maior pedregulho da porra, mano. Eu vou ter que correr. Eu não vou matar esses caras aqui agora, não. Ah, Cassandra. Caralho. Tá cansada. Tá ficando velha, mano. Caralho. Pra onde eu vou subir, mano? Tá uma caverna aqui, é isso mesmo? Vou ir preto aqui. Não sei que seja bug, né? Ah, o bagulho é meio bugado aqui. Parece que é uma entrada, né? Vou dar a volta. Não vou subir escalando, não. Porque é meio bugado essas escaladas aqui. Tem hora que ela dá umas paradas. Tchau, tchau, tchau. São calmos, não são? Momentos como estes. Os momentos antes do fim. Se machucou meu filho, nada irá protegê-lo. Nem homem, nem monstro, nem Deus. Ele está seguro comigo, Cassandra. Feliz. Saudável. Eu prometo. Ele sempre estará. Onde está Elpecho? Cadê o meu filho? Longe da guerra. Longe do perigo. Longe de você. Uma vez eu jurei às pessoas que eu amava que eu esmagaria a Ordem. Acredite. Eu vou cumprir a promessa. Acha que pode nos destruir? O plano da Ordem vai muito além de você, Cassandra. O quê? Sempre a heroína. Pensando que tudo se resume ao seu umbigo. O importante não somos nós. E sim, o bem mais precioso de todos. A paz. Essa guerra entre Atenas e Esparta ameaça incinerar mais que apenas o mundo grego. A carnificina e o massacre espalhou-se para Pérsia e além. A Ordem tem o poder de salvar o mundo. E assim faremos. Meus agentes estão entranhados em cada aspecto da vida grega. Entramos em suas instituições, seus templos, seus lares. Nós estamos conquistando os corações de seu povo. Com a influência da Ordem e a riqueza da Pérsia, Esparta acabará com esta guerra. Um novo capítulo da história será escrito por nós. Plantamos uma semente no solo fértil que é o povo grego. E agora a paz florescerá. Agora só resta uma ameaça a essa paz. Você. Como achou que eu... Eu não quero guerra! Eu quero... Meu filho! Não quer guerra? Você trouxe uma às minhas portas. Você é uma corrompida. A maior e mais perigosa força que a Ordem já viu. Você é o fogo. Só você está no caminho do objetivo da Ordem. Esqueceu-se de nossa promessa, velho amigo. Artabanos. Estava esperando você fazer sua entrada dramática. Pense nas vidas inocentes perdidas, Amorgues. Você disse que queria a paz. Mas de que serve a paz quando ela é imposta pela tirania? Eu lutei pelo bem maior. Eu lutei pelo bem maior. Pelos nossos filhos. Pelo futuro deles. Salvei seu neto. E salvei Artaxerxes naquela noite. Está lembrado? Eu o salvei de você. Diga-nos onde está eu pedo. Desculpe. Enquanto eu respirar, nunca colocarei o menino em perigo. Deixando a mãe criá-lo. É malandragem. O bagulho está estranho. Não dá para tirar o escudo desse cara não, ferrou. O cara só está e caiu, né? Então toma. O cara tem sangue pra porra, mano. Não dá para mim. Bom, vamos lá. Você está indo? Vamos lá. O Haku tirando praticamente a metade do sangue dele Vai em cima de mim não, vagabundo, vai em cima do carinha aí Vai daí, doido de salouco Ai que porra Eu não sei até uma flechada Ai, ô louco O que que tá acontecendo, mano, o que aconteceu, mano Olha, soltou o escudo, maravilha, então toma Agora o bicho tá com a espadona de fora Fogo Então porra Toma Toma não, Cassandra, faz o bagulho Eita porra, mano Eita porra, mano Somos a sonda Somos o oceano A ordem é interminável Aqui tá soltando um especial Ai, caralho, vou morrer Ai, ai, tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho Eita porra, mano Deixa eu tirar dano, hein Ai, caralho O sol nasce, mas também se põe. Meu tempo acabou, velho amigo. Éramos protetores, Amorgues. Éramos campeões da Pérsia. Campeões do povo. Ainda sou o Artabanos. Só queria manter nosso lar seguro. O mundo seguro. O menino, Amorgues. Por favor. Ele está numa pequena ilha, perto da costa de Messênia. O lugar perfeito para pescar. A Ordem jamais desistirá, Cassandra. Você e seu filho sempre serão caçados. Ele sempre terá a mim para protegê-lo. A Ordem não é só um grupo de pessoas. É uma ideia. Uma ideia não pode ser derrotada. Não pode ser destruída. Não através de espadas, mas através de conhecimento, de sabedoria. Através de ideias nossas. Nada é absoluto, Amorgues. Você me ensinou isso há muito tempo. Sempre haverá tiranos. E sempre haverá você, meu irmão. Para detê-los. Vá em paz, velho amigo. Ae, missão concluída. Vamos abrir aqui o menu dos Anciões. Derrotamos o Chefão, mas ainda está uma galera aqui, mano. Agora é só procurar eles por aí. Vamos voltar lá na ilhazinha. Não sei se é o final, se não é. Vamos ver o que vai acontecer. Pegar o filho da Cassandra, né? Falar nosso filho, porra. Não é meu filho, não. Fala aí. Fala aí. Esse parque não agente essas lindas Só mais um pouco A gente tem um saco de pancada aqui Meu menino Meu filho Filho lindo Estou aqui, eu pedi A madre está aqui Você tomou conta do meu filho? Todo dia, toda noite, a morgue se certificou disso Obrigada Sabe, ele tem um estômago de espartano Nem me falha A madre tem tantas histórias para te contar E pelo jeito você também tem umas histórias para matar Quem é você? Sou Darius Sou filho do rei persa, Artaxerxes Artaxerxes Conhece o meu pai? Sim, nos conhecemos, mas faz tempo Ele é um bom rei e ótimo pai A pérsia conhece a paz Prospera Sinto falta dele Manter a pérsia segura É o legado dele É o legado dele É o legado dele Está na hora Só mais um pouquinho Tem que ser agora O que vai fazer? A Morgues tinha razão Eu sou o fogo Eu usarei isso Serei um farol para a ordem Se quiserem perseguir minha linhagem Saberão exatamente onde me encontrar Mas nunca encontrarão E... O que você vai fazer, Darius? A ordem foi criada com um objetivo Conseguindo entender nosso inimigo Posso despestá-lo Eu vou proteger o menino, Cassandra Serei um guardião para Eupídeo E para todos que tiverem seu sangue Quando chegar o dia Quando ele perguntar sobre a Mather O que eu digo a ele? Diga-lhe que ele tinha uma Mather E um Pater Que viveram vidas incríveis Que viram coisas incríveis Mas nenhuma tão incrível quanto ele Seu sorriso Sua risada A visão dele Adormecida em meus braços Se um dia Ele sentir que está sozinho Ou que ninguém o ama Diga a ele Que isso nunca acontecerá Pois ele sempre será amado Entendeu? Você sempre será amado Vângir Vângir ... Vângir 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 Você lutará e cairá. Haverá vezes em que você vai pensar que não pode se erguer. Vai querer ficar no chão. Mas você vai se erguer, Yopijan. Porque você é forte. Porque a nossa linhagem é forte. E nós sempre nos erguemos. Você se perguntará. Apesar de nunca me conhecer, saiba disso. Você é meu filho. E eu sempre lutarei por você. Você e os outros que virão depois. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti